Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire hoje, atualizou finalmente Já comecei aqui na entrada do Free Fire Max, pra vocês verem o videozinho da redenção Em breve galera, nos próximos vídeos vai ter aí tudo sobre esse evento, todas essas roupas, a skin evolutiva Vai ter bastante coisa ainda galera, vai acompanhando aí Mas vamos ver pelo Free Fire normal aqui galera, as novidades Aqui a entradinha dele também com já a skin evolutiva, tá muito top né Então vamos entrar aqui pra ver o que já chegou no servidor brasileiro hoje Tem essa nova recarga, só pra vocês verem aí mesmo, do nada a recarga da incubadora Aí ó, um diamante você vai pegar o Falcão, é o que? O Falcão da Noite Aí também tem com 300 diamantes o projeto Legião Elemental e 500 diamantes a Pedra da Evolução e mais 3 dessas caixas Então vocês já estão vendo que essa atualização já vai começar com o evento Redenção né Já tá tudo na temática e tem o Lab galera, vamos olhar o Lab O traje lendário está agora disponível no laboratório E aí você vai ver as suas roupas lendárias aqui né Tem do Cobra, do Dia do Booyah, tem já da Redenção também aqui galera Não vai ter só as roupas evolutivas como vai ter outros itens, outras coisas diferentes né galera As roupas evolutivas vocês sabem que elas são bem diferentes das outras né Você entrando aqui tem tudo né, os emotes, as roupas, tudo diferente, muda de cor Então vai ser mais ou menos assim os itens que vão estar dentro desse laboratório ó No laboratório é possível encontrar trajes lendários, a livraria e muito mais Então a livraria vai ficar aqui do lado também, vai ter, vai começar no evento Redenção já Vocês estão vendo aqui que já atualizou também a parte das ranqueadas Inclusive já começou a nova temporada do CS ranqueado Geralmente começa um dia depois da atualização, dessa vez já começou Aqui ainda tá normal? Acho que sim né galera, deixa eu ver se tá normal Ainda sim porque não atualizou a temporada, mas na próxima vai ter emote e outras coisas ó Deixa eu ver aqui ó, aqui no CS já atualizou Já temos a nova M14 dourada Aí tem também, a gente vai poder conseguir armas tipo por tempo limitado né É nada demais né, mas a gente vai conseguir subindo algumas patentes No mestre tem a jaqueta da temporada 13, olha que legal também E aí se você chegar na Elite você vai conseguir esse novo emote Emote Elite do CS, olha que legal galera Muito top o emote e ele é por tempo limitado também infelizmente São 60 dias pra você ficar com o emote Tem outro aqui, não, tem do mestre também galera Aí ó, tem o emote do mestre também que é bem legal E aí o da Elite é a mesma coisa E aí galera, vocês estão vendo que já chegou os novos banners angelicais digamos assim né O do Prata Banner contra a squad de temporada 13 Então eu acho que já mostrei pra vocês Tá aí na tela pra vocês olharem os banners né Ele é muito parecido com o banner angelical Então a gente pode até considerar como angelical Principalmente o de prata e o de platina né Que é azul, mais ou menos assim sabe Então ficou bem parecido Esses banners angelicais digamos assim Cadê o do mestre? Nossa, não tem... É, pro mestre eles não colocaram Mas tem do mestre também galera E da Elite também, não sei porque eles não colocaram aqui E aí você vindo aqui em coletar Você vai ver que já tem as novas recompensas Tem essa aqui ó, da temporada passada Vai continuar aqui ainda né Acho que a cada temporada vai tipo acumulando As roupas elas vão ficando aqui Eu acredito galera Porque esse aqui tinha saído da loja né E agora voltou Então tudo que tiver aí sobre a temporada vai ficar aqui né E aí desta temporada vai ser essa nova roupa Que é o Pancão Olha como que é esse conjunto galera Bem top E aí a gente já vai poder... Ah, falar nisso eu vou até trocar por essa skin já Opa, é, tá bugado galera Ah, bugou E foi pra cá Pera aí Bugou tudo Pera aí, aqui ó Agora vamos ver se dá pra coletar Nossa, 3 mil Não é unissex galera Esse aqui é um conjunto masculino Deixa eu ver a calça Será... É, vou ter que pegar uma das coisas Ah, vou deixar assim mesmo Não, vou pegar a pintura facial É, a pintura facial aqui do Pancão Vamos continuar olhando Ó, tem o sapato Tem esse... Nossa, ó 1.500 por isso aqui, ó Bem... Bem simplesinho Mas a skin ficou legal galera Gostei aí do conjunto Pancão Já dá pra coletar O login da atualização é claro, ó Pré-registro Login aqui também Deixa eu ver Ah, baixe seu pacote de expansão Pra já pegar essas recompensas O novo personagem Vamos olhar ele aqui galera Acho que ele já tá aqui pra gente ver O Romero Olha aqui que legal O personagem Romero A animação dele Muito top Eu vou fazer um vídeo aí só Da habilidade dele Pra vocês verem Tudo certinho, tá? Testando a habilidade dele Eu acredito que vai ter esse vídeo ainda galera Muito top esse personagem Achei ele muito legal A habilidade Tudo do personagem aí E a Anitta, né? Provavelmente vocês devem estar se perguntando Sobre a personagem Anitta Eu vou mostrar também ela pra vocês Ela já tá aqui, hein? Mas vou mostrar em outro vídeo pra vocês Mas sim galera É real A personagem já chegou E é uma personagem mesmo, né? Ficou nessa dúvida Já que só o Romero Tava lá no servidor avançado Só tinha as coisas do Romero Mas agora chegou também As coisas da Anitta O evento que vai chegar amanhã Pra gente é a Loja do Desejo Primeiro olhem aí O banner Pra vocês verem Vai tá com esse conjunto E com o emote Agora a gente vai conferir Essas duas coisas Já que atualizou A gente pode ver agora galera Vamos começar com o conjunto Que é o conjunto Lobinho É o lobinho do que? De inverno, né? Lobinho de inverno E aí é uma roupa aí Outra roupa de animal, né? Vai chegar no Ouro Royale Uma roupa de animal E agora tem mais uma aqui Que é essa do lobinho Ficou bem legal a toquinha aqui Bem legal esse conjunto, né? E aí Olha esse tênis Vou começar pelo tênis Parece um All Star, galera Bem legal Gostei do tênis Aí tem a toca Do lobinho A toca bem legal também Olha, é unissex Agora que eu vi, galera Então a gente vai ver No personagem feminino também Eu não sabia Eu não tinha visto Eu pensei que era um conjunto Masculino e um feminino Mas não, galera É unissex o conjunto E aí ele vai tá nessa loja do desejo Vai ser bom Porque aí você pode ter dois em um É quase o mesmo conjunto Só que mais ou menos diferente Assim, a diferença é Acho que o formato no corpo Mas a roupa ainda é a mesma Por isso que eles deixaram unissex Eu acredito E aí, geralmente A incubadora que fica unissex E vocês acreditam que dessa vez A incubadora não vai ser unissex Vai ser seis skins Três femininas Três masculinas Vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo também Mas continuando aqui Além do conjunto Vai ter também esse emote Que eu mostrei ele pra vocês também Ele é bem simplesinho Mas ele vai tá lá dentro Dessa loja do desejo Vamos testar os novos itens Também da oficina de criação O mapa novo aqui Pra você criar as suas coisas Bom Tem algumas coisas novas Que eles adicionaram, né? Deixa eu ver nos interativos Aqui, ó Onda de zumbis Primeiro vou colocar esse Tem como colocar mais? Ah, entendi Pra fazer seu modo zumbi aqui Temos a fortaleza Que é novo E a torre Não tinha dado pra testar No servidor avançado Por isso que eu tô Testando aqui com vocês Ai, peraí Meio complicado de se movimentar Pelo que eu vi também Os objetos você pode colocar Tipo, um em cima do outro agora, né? Deixa eu ver Dá pra colocar, galera, ó Um em cima do outro Aqui, ó Um em cima do outro Tem como você escolher O que deve fazer nessa onda, ó Deixa eu colocar a onda aqui Coloquei Agora eu tenho que Zumbis por onda Então aí dá pra escolher Três aqui Número de ondas Colocar três também Intervalo entre ondas Eu vou colocar Cinco segundos Editar Ah, nossa Tem tudo aqui, galera Vida, dano Hum... Tem como escolher Qual zumbi que é Legal, galera Tem vários tipos aí De coisas que você pode escolher Colocar esse aqui Hum... Velocidade Hum... Legal, galera Olha, tem tudo sobre os zumbis aqui Então dá pra fazer tipo um... Olha, galera Dá pra escolher tudo aqui Gostei, hein? Gostei Então é isso que vai ter nessa zona aqui, galera Aí você vai colocando E essas torres aqui, galera Parece que elas servem pra defesa, né? Vamos testar agora, galera Colocar a arma aqui Vou ver se essas defesas vão fazer alguma coisa Ou talvez os zumbis vão atacar elas, né? Talvez seja isso É, olha que legal A torre já tá defendendo ali, galera Então Esses são os novos interativos Da oficina de criação E a Garena Ainda vai adicionar mais coisas Na oficina de criação No dia 6 de junho Tá? Então ainda não chegou Outras coisas que eles vão adicionar ainda Que tá em fase de beta Se eu não me engano Vamos conferir o nosso novo Ouro Royale Aqui pra vocês verem Já chegou no servidor Latam Conjunto vaquinha de dormir Olha que legal esse conjunto, galera As pantufinhas aqui Muito legal Vamos olhar aqui as partes do conjunto Começando com o cabelo Com a vaquinha aqui junto Perfeito para desaparecer entre as cobertas Temos os sapatos também Achei muito legal aí As pantufinhas Garena agora tá fazendo bastante pantufas pro jogo, né? E aí fizeram nesse conjunto Temos aqui também a parte da calça Tem umas meias, né? Não dá pra ver as meias Acho que junto dá pra ver Aí também temos a parte de cima Uma vaquinha de dormir Aqui é tudo junto As meias aqui, galera Pra vocês verem E o que vocês acharam desse conjunto Ele vai estar disponível amanhã pra gente No Ouro Royale Vai ser esse mesmo, galera Tá confirmado Se vocês viram que a Garena BR Não atualizou os estilhaços Eu posso afirmar pra vocês que A skin que era pra ser Tá certo Porque olha os outros servidores Trazendo o panda de dormir Que é o conjunto masculino No Ouro Royale, né? Então era pra sim Tá nos estilhaços E não chegou pra gente, galera Eles colocaram em alguns servidores E no servidor brasileiro Foi um dos que eles não colocaram Não sei por que A Garena BR não colocou Mas olha aí o conjunto também Ele não é um conjunto assim Grande coisa Pra eles colocarem em outro lugar Então eles poderiam ter colocado sim Nos estilhaços Tem uma pantufa também Que vocês podem ver Então eu acho que seria Bom eles colocarem ainda Nos estilhaços, galera Vamos ver o que vai acontecer Mas eu, se eu tiver alguma outra novidade Sobre isso Eu trago pra vocês Essas foram as minhas primeiras impressões Da atualização Que eu pude olhar Nesse momento agora pra vocês Comenta o que vocês estão achando Da atualização Se você já jogou Se tá mais leve Se tá mais pesado Lembrando a vocês também Outra coisa O Free Fire Max Ele foi otimizado, tá? Então ele tava bem mais pesado, né? E agora eles otimizaram O Free Fire Max Ele ficou mais leve Experimenta aí pra vocês Verem se ficou mesmo Mas se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo